Alô, alô, freguesia! Olha, tá chegando! Tá chegando na sua rua, na sua telinha, a décima primeira rodada das Dicas do Cartola FC, Rodrigão! É isso aí, largar a vinheta! Bem-vindo, galera, para as Dicas do Cartola FC, na décima primeira rodada. Tem brasileirão, tem Dicas do Cartola FC! Galerinha, antes de mais nada, nós somos quase 2 mil inscritos para a Liga do Cartola FC, do Corneteiros FC, certo? Quer saber como que ganha este manto sagrado e esta caneca? Se inscreva na Liga do Corneteiros FC e concorra no primeiro, segundo e no geralzão aí do campeonato, certo, Rodrigão? Pode falar que é a última chance de você se inscrever na Liga, porque a gente combinou que era até a décima, mas deixamos uma de bagatela para vocês aí. Ah, na verdade, tem uma senhorinha lá na fila do cacho que está no mercado, estava comprando pão com o Mortandela, uma mulher que eu ia bater no meu ombro e falou assim, moço, deixa para dar esse meu primeiro rodado também. Falei, nossa, mano, alguém me conhece, mano. Ele falou, ô, o senhor não é o gordão? Você não chama Henrique? Eu falei, chama, chama Henrique. A mãe era no meio era estranha. Aí o pessoal começou a prestar atenção, porque ela era muito, deixa mais uma rodada, deixa mais uma rodada. Aí eu me enchia, só falei, ô, amanhe, não precisa ficar... Aí... Ah, ô, Rodrigão. Muito boa essa, mano. Gordão, só manda merda! O bagulho, velho. Eu falo, nosso nível de piada é aqui, ó. É aqui, ó. O que eu não teço? A galera falou que nossa intro está muito grande, mano. Eu tenho que diminuir a introdução. Então parou, então parou. Então vamos falar então do top 5? É, top 5 da rodada na tela. Sim, bora. Quem foi o Pica das Galáxias na décima rodada do Cartola FC, queridão? O senhor se chama Lendas 800 Clube FC, 103,97 pontos. Então me diga quem foi o Pica das Galáxias na liga do Cartola FC. Na liga foi o Atlético Mesbeck, com 655.9, desbancando o Lucas Gadelha, do Mengão 94 FC. Agora temos um fight. O Mengão 94 FC que vale a pena falar que é... Não, a gente vai falar disso de novo, não. Acho que é mais ou menos isso aí, né, gordão? É, vale lembrar também que ninguém acertou a nossa pontuação. Teve um cidadão que passou muito perto, 73.68, eu acho que ele falou. Exatamente. Teve uns outros três escrotos que mentiram e falaram depois que já tinha a pontuação feita, veio lá dar um migué para a senhora de gente, só que a gente é esperto pra caralho, tá ligado? Não vem querer migué, não. Nós não somos espertos. É que o pessoal avisou. Não adianta, os caras sabem que nós somos burros pra caralho, mano. Nós somos burros, mano. Nós escala cada jogador trouxa, mano. Então também, vamos começar, gordão? Sim, bora. A gente passa dos 20 anos de idade e começa a ter uns problemas sérios. Mas tem o quê? Os 22? Nada. Com essa barbia branca aqui? É, isso aqui é. Os dois, três, no máximo. Bom, pontuação, 63,62 pontos. Teve um cara que falou assim, esse gordão deve ser um tizão da Suquito, eu gostei. Pátrio Moro, 155.97, ganhamos sete cartoletinhas em gordão. Sete cartoletinhas. Ganhamos um dinheirinho, né? Dinheirinho, 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 ganhamos dinheirinho. É isso aí. E na Liga do Corneteiro do FC, a liga mais importante do Brasil, varonil, fomos para cento e sessenta e oito pontos. Sabe o que isso significa, gordão? Não é pontos, eu sei o que significa. Isso é posição. Eu fui burro. Eu fui burro. Cento e sessenta e oito na Liga do Corneteiro do FC. Isso significa que tem cento e sessenta e sete pessoas que podem reclamar da gente aqui embaixo. O resto que se mantém é calado. É, é isso mesmo. Se você está ganhando de nós, por enquanto, porque nós vamos atropelar vocês, certo? Vocês podem falar alguma coisa. Aproveita e fala agora. Se não está ganhando, fecha a boca, fica quietinho e aprenda a jogar Cartola FC, porque aqui a gente ensina e é humilde, certo? E achou que é melhor que nós, se inscreve na Liga e ganha. Então, Rodrigão, simbora para as dicas da décima primeira rodada do Cartola FC? É isso aí, vamos embora. Simbora. Então, vamos começando com o goleiro. Não, antes de tudo, só queria falar uma coisa para o pessoal de casa. Mudamos a nossa tática de 3-4-3 para 4-3-3, não é isso, Gordão? 4-3-3, agora nós fomos de laterais. Exatamente, essa rodada a gente achou melhor. Então, o que começa o goleirão, Gordão? Eu vou de Muriel, dois mirréis do Internacional de Porto Alegre. A princípio, pega o Botafogo. A princípio, pode rolar um SG aí e também pode rolar uma cartoletinha em cima do Muriel. Também vale falar isso daí, que daí o Neguinho vai falar do Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, papai. Se mudar, sabe o que vai acontecer? A gente vai botar o Danilo Fernandes. Por hora é o Muriel. Por hora é o Muriel. Não. Entendeu? Não. Vai. Eu, o Felipe Fernando, faz. Do Cruzeiro, fazendo aquela apostinha de cara vai jogar fora de casa, defendeu a bola, outra bola, outra bola, o cara vai bem. Fomos assim no Muralha, o Gordão escolhendo, e foi com 18 pontos. 18 pontos, mitamos no Muralha. Então é o Muralha. É. Então, aqui no Corneteiros, fomos de... Muriel, dois mirréis, sobra um dinheirinho pra investir nos Pica da Galáxia lá pra frente. É isso aí, Murieca. Certo? Laterais. Lateras. Não porque eu sou corinthiano, mas porque o Fagner tá mitando, então eu vou de Fagner, porque não tem como. Pega, a princípio, o Keno, que joga muito aberto e é muito rápido na esquerda, e pode rolar umas roubadas de bola bacana, e também o Fagner pode, também como o Keno apoia demais e volta a pouco, também pode tomar umas nas costelas e pode rolar umas assistências do Fagner. Exatamente. Certo? Então eu vou de Fagner na direita e vou de Wendel na esquerda, porque eu acho que pode rolar um SG pro Coringão também. Eu vou de Fagner também, como o Gordão disse, vem mitando e tal, acho que pode ser uma boa aposta. E vou do Willian do Internacional, que joga contra o Botafogo lá no Beira Rio. Eu acho que dá pra confiar no SGzinho, talvez, pode ter umas roubadas de bola, o cara ataca bem também. Então aqui no Corneteiros, fomos de, Gordão? Nós fomos de Fagner. Fagner? Do Timão e fomos de Willian. Willian. No Internacional de Porto Alegre, uma média de 5, mais de quase 6 pontos aí a média dele. E vale falar também uma curiosidadezinha aí pra vocês, eu e o Gordão não tivemos muita muita dificuldade de escalar dessa rodada, tanto que a gente bateu de frente várias vezes, eu escolhi o Fagner também, escolhendo os vários da Zaga igual e parada igual. Às vezes isso é um bom sinal ir pra essa rodada, né? Vamos ver. É, porque assim, tem muito confronto direto de clássico, né? Tem Flamengo e Fluminense, então você às vezes corre. Tem São Paulo e Santos, você corre. E aí vai diminuindo as possibilidades de você, e aí você vai ficando com confrontos mais a princípio... Na teoria, rapaz. Na teoria mais fácil, porque campeonato brasileiro... É coisa de louco. É coisa de louco, entendeu? Por último... Ah, já visto o Grêmio tomando nas nádegas. Grêmio, que deu uma pitada na nossa, não nos ia mitar, né? E por aí vai. Zaga, Gordão. Zaga, eu fui de Balbuena, custo-benefício, eu acho um cara que para a chegada no ataque de bolas lançadas na era de escanteio, ele é mais ofensivo do que o Wilson. Eu acho, particularmente o Gordo, acho o Balbuena mais ofensivo do que o Wilson. E é um custo também para quem não tem tanta cartoleta assim, fazer um investimento. E fui de o Hernando, do Hernando do Winter, para dividir essas águas de SG para não tomar na nádega de uma vez só. O Corinthians toma gol e eu me ferro com todo mundo. Então ali deu uma dividida, botei o Hernando. Se pegar só um pouquinho isso, tomar gol. É, só um golinho, sabe? É, eu fui de Hernando também e Balbuena também. Sim, eu falo que a gente, dessa vez, teve vários, mano, várias coisas que a gente falou, era igual o bagulho, xerou. Unanimidade! É raro, mas tem. Então aqui no Corneteiro, sem muita dúvida, fomos de Balbuena, 2,87 cartoletas do Caracusta, velho, baratinho. E o Hernando, do Internacional também. Uma média de 4,70 não é uma média ruim para o zagueiro também, não? Sim. Então a nossa zaga, velho, é inteiramente Corinthians e Internacional, velho. Não pode tomar gol dos dois, senão nós arranca a perna de todo mundo. Meia cancha, gordão. Minha meia cancha, fui de Marquinho Gabriel, chuta-chuta do Coringão, porque eu acho que contra o Santo a gente tem uma possibilidade ofensiva muito maior. Mas fica aqui um adendo do Guilherme. O Guilherme pode ser o falso 9 se mudar uma possibilidade de escalação, se o Cristóvão realmente mudar alguma possibilidade de escalação aí e entrar com o cara que veio do Aldax, o Camacho, se ele for com o Camacho, a princípio o Guilherme avança um pouco mais e vai para o falso 9. O Tite já tentou usar o Guilherme para o falso 9 ali. E você vai escalar no Cartola FC um cara no meio campo, que na verdade é um atacante, então tem mais chance de fazer gol ainda, né? É, isso aí. Pode ser ganhando. E também fui de... Cazares. Cazares. Cazares do Atlético, porque eu acho que contra o Cueio, o mesmo Cueio sendo o time mais conhecido de Minas, e o mais forte, o dono da casa e o estádio mais bonito que é o Horto lá em Minas Gerais, eu acho que o Atlético está se reabilitando no campeonato aí e pode pintar umas assistências, um chutazinho de fora da área do Cazares e tal, e ele pode manter essa média de pontuação dele. Sim. E você já falou os três? Falou o Diego Souza também? Ah, e o Diego Souza do Spor, que eu acho que é uma possibilidade também. Bola parada, chute fora da área, é um cara muito participativo, o Spor precisa bastante dele, e eu acho que é um cara que pode também meter umas caixas aí. É, eu estou junto com o Gordão, por isso que eu já lembrei do Diego Souza, porque eu sabia que eu também tinha o Diego Souza. Tem o Diego Souza, Marquinhos Gabriel, e a minha diferença do Gordão é que eu fui de Anderson Internacional, aquele moleque lá que jogou no Manchester United, que jogou no Grêmio, naquela batalha lá dos aflitos. Então é esse rapazinho aí, que tinha 40 anos nas costas, mas eu escolhi ele, gordinho, que ele vai meter caixa mesmo. Não falo que vocês podem cobrar, porque eu já dei sorte na rodada passada, eu estou a fim de queimar de novo, não. Aqui no Corneteiros fomos ter Diego Souza, né, Gordão? Sim, senhor, Diego Souza, fomos também de Marquinhos Gabriel, o chuta-chuta do Coringão. Marquinhos Gabriel. E entre Cazares e Anderson, ficamos com Cazares, por uma questão, porque senão eu ia parar o programa, não ia ter problema. Exatamente, o Gordão é foda, né, faca debaixo da mesa e tudo mais. É isso aí. Atacantes. Atacantes, eu vou de puto, o pessoal vai me xingar pra caralho, mas eu vou de guerreiro, tá voltando da seleção, quer reassumir o Flamengo, o cara tem uma personalidade, ele é um puto atacante, não é negável, ele tá numa fase desgraçada, entendeu? Então eu vou de Romero. E também, falando de fase desgraçada, também é um... Não é de Romero não, só de guerreiro. Guerreiro. E também falando de guerreiro, me lembrou um outro atacante que também tá numa fase muito boa, mas é um puto atacante. Pô, canta aí pra ele da sua musiquinha, Gordão. Que musiquinha, mano? O Paraguai é melhor que o peruano. Dudu, eu não me engano. O Paraguai é melhor que o peruano. Pra ver uma maquice dessa, cornetada rodada, mano. Lá a gente fala umas merda dessas. É, e eu vou de Romero também, porque eu acho que a zaga do Santa é uma possibilidade da gente colocar uns golzinhos lá na casinha, e esses golzinhos podem ser feitos pelo Romero. E pra fechar a casinha, e pra fechar o ataque do Gordão, foi de Marinho do Vitória. O cara participa muito do jogo, cara. É muito participativo, e ele é muito agudo. Ou ele define, ou ele recebe falta. Dificilmente ele... Ou ele isola, também tem essa opção. Não, mas isola é 0,7. Dane-se, mano. O que bateu na bandeirinha, é 0,7 ponto. Tá certo. Eu quero pontinho no cartão. Pontinho no cartão. Então eu vou de Marinho, e eu acho que essa é a nossa divergência no ataque, não não, André? Exatamente. Eu fui do Angel Romero, também pelo que o Gordão falou. O Gordão esqueceu de um detalhe, que ele volta bastante pra marcar, né? Quase o primeiro volante de vocês. É, na mão do Tite, ele era o nosso back central. Eu acho que ele tem tudo aí pra ainda roubar umas bolinhas. Paolo Guerreiro, também pelo fato de ele ser um bom atacante, apesar de ser um escroto. E o Eduardo Sacha. Eduardo Sacha, que do Internacional contra o Botafogo, tô bantando fé que ele faça um golzinho. E iria de Vitinho também, mas acho que ele não vai jogar, então vai de Sacha. Então aqui no Corneteiros, nosso ataque é óbvio que foi de Paolo. Paolo Guerreiro. Fomos de... Romero. Angel. Angel. Oh, o Angel tem que botar a seita nessa porra, mano. Tava querendo fazer gracinha. Angel. Angel. Eu gostava mais daquela outra Angel, mano. A outra Angel? É, a outra Angel era a mais legal. O Gordão tá safadão, né? Deixa a sua mulher saber disso, Gordão. Ela não é a seste, mano. Ah, entendi. Oh, o Sacha. Olha como eu escrevi legal o Sacha ali. Quem é? Xota? Não, é Xuxa. É Xaxota. Xaxota. Eduardinho. O Dudu. O Duduca. E... Técnico, Gordão. Técnico. Eu fui de FUC, mano. Aí houve uma inversão de valores. Eu escalei o Cristóvão Borges, porque eu disse pro Gordão que estou muito feliz com essa contratação do Corinthians. É raro me dar tanta felicidade, Corinthians, viu? Muito obrigado. Escalou lá o Cristóvão Borges. Estou muito feliz e resolvi dar uma premiação. Vocês vão se surpreender com o Cristóvão Borges, mano. Eu já falei também. Uma outra que também rola no Cartola é que nós perdemos Deus Tite, mas chegou Cristóvão Borges. Rola no cornetado, porque o Gordão sempre é o nome. Enfim, aqui nós somos de técnico. Ah, também tem todo mundo odeio o Cris. Toma o Borges. Tá bom, tá bom. Argel é o FUC, né? Foi, Gordão. FUC e sem briga nem nada. Porque o Gordão odeia o Cristóvão e falou, vai de FUC. É, isso aí. Então, galera, é esse. Então, galerinha, está definido, está sacramentado. Quem vai imitar é nós. Esse é o time que vai estourar em pontuação. Quantos pontos nós vamos fazer, Rodrigão? Quem vai dizer isso são vocês da telinha. Na rodada passada, ninguém acertou novamente, como já falamos. Então, agora é hora de você acertar, rapaziada. Chega aqui, comenta 73,62. Você acha que é isso? Então, comenta isso daí. Comenta exatamente a casa desse irmão e tudo mais. É, é mais ou menos, mais ou menos, o cartola não é mais ou menos, o cartola é pouco. Mas de erro tem o rabo. É, mas de erro é pique-pê, mano. É. Certo? Não pode falar puto. Eu usou. Eu usou. Meu zague. Não pode falar puto de pariu, né? As pessoas... Abravo, sai do vídeo. Sai do vídeo. É, a pessoa fala palavrão. É. Aba puta que pariu. É, bica a mesa pra ver o que você fala no pau no cu. Bom, então, acabando o programa, não, Rodrigão? Fecha a régua, passa a régua, então, vambora? Fecha a régua, passa a régua. Fecha a régua, passa a régua, vambora? Vamos chamar essa escalação, que é coisa linda, que mais que o gordão não gosta, se eu gosto, então a gente vai. Olha só que legal. Goleiro, Gordinho. O goleiro vai de Muriel, do Inter Nacional de Porto Alegre. Laterais. Laterais Fagner, grande apoiador de mão. E também vamos de William, aposta do Rodrigão, para a 11ª rodada do Cartola FC. Zaguei! Balbuano, xerifão do Coringão. E Hernando, também xerifão do Inter de Porto Alegre, sem esquecer do Paulão, né? Meia cancha. Meia cancha, Diego Souza, Casares e chuta-chuta Marquinho Gabriel. Atacantes! Atacantes, vamos de Guerreiro do Flamengo, Eduardo Xota, Saisacha, do Internacional de Porto Alegre. E acendam as suas velhinhas, comecem as suas orações, façam as suas novenas, porque Romeiro está na escalação do Coroneteiro FC. Pronto! Técnico é Angel, fuck you, man! Oh, my fuck, gosh! Este é o time do Coroneteiro FC para a Liga do Cartola FC da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Beleza. Fechou a 11ª? Fechou a 11ª. Já é! É um prazo para todos vocês. Valeu! Valeu!